Mas você falou de loucura assim no palco, a maior que eu vi foi um momento que eu tava tocando e eu senti que o som tava diferente assim, eu tava, não sei, rapaz, tá legal o samba, tá bem executado, mas tá diferente assim. Quando eu olhei pra trás, não era mais a banda, não era mais a samba do Ernesto, o técnico de som tava na bateria, ali quando eu ouvi isso, eu preciso conversar com os caras, a gente já tá passando do limite. É como é, o cara, o batera foi, o Donato saiu e deu baquete do cara? Não, saiu, não sei o que é que o meu amigo foi. Eu acho que foi talvez ao banheiro, porque era tipo quatro horas de show e chegava no fim, a bexiga não aguentava também e aí sempre a gente fazia um revezamento pra ir ao banheiro e tal, escolhia uma música do repertório às vezes que ajudasse e eu acho que nessa. Mas ter o Lucas como integrante é bom, né, porque aí o cara vai pro banheiro e ele pega a bateria, o rebolo, o rebolo, ele pega o rebolo, né, tudo volta pro cavaquinho, outros instrumentos, né, isso ajuda demais.